Iá, 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 Iá Esta é a estafe Rija, a estafe Peçoto Aí o D60, próprio B7 Aí a estafe Terra, baixa mais um pouco Aí negra fofa, foi bem filho do Benção Tá pareu, tá, tá, tá pareu DJ está em França, DJ é gloriado Eu vou dançar, eu quero te ver mexer anca O B7 No vá dançar, eu quero te ver mexer anca E 60 No vá dançar, eu quero te ver mexer anca Mestra Estana No vá dançar, eu quero te ver mexer anca O cotinho Há muito escubeça, a nossa atrás Pará escubeça, voo em verdade, se eu orateu Abraça o fã, os golopicô, sirenco, culunto e gainu E a pesquisa não vou te esquecer Quem ganha tem que saber perder Chefe, baúca na promoção Como disse o Gnama e o Brasilina Lá nos Pissudo, B7 é extravagante Mesmo com gigante, só satira Desatura, não adora O que confunde não adora Chamaram-me Peque, Pequeabo, não se espanta Se for de prima temos tanta Quem quer levantar uma família Os golopicô tão adultos Me mataram até a mim, que ele matou, também vai morrer De culunta Abraça o fã, o belo pan Belo pan Nova dança, eu quero te ver, me chanca Um Pissete Nova dança, eu quero te ver, me chanca Que sessenta Nova dança, eu quero te ver, me chanca Usa Max Nova dança, eu quero te ver, me chanca Mestre puta, mestre na zoia Mestre puta, mestre na zoia Abraço vai o mestre malha Você que está lá de vermelho A filha não olha no espelho Senão você sente o receio Essa drama veio da mata Pergunta no ponto sem mata Se é mentira o dredo e me mata Decula o tempo do tarado Animo com muito talento No cu do lado da liberdade Mas sobe, sobe, basta canela Não vos esquece preto, bala lá nos pés Se ele perdeu os cabeçalhos Tê gaga puro, meu ui Tá pareado com o avô Tê culuntá Nova dança, eu quero te ver, me chanca Eu quero te ver, nova dança, eu quero te ver, me chanca Fecha uma lição Nova dança, eu quero te ver, me chanca Eu quero te ver, nova dança, eu quero te ver, me chanca DJ Amore Nova dança, eu quero te ver, me chanca Eu quero te ver, nova dança, eu quero te ver, me chanca Buda Nike Nova dança, eu quero te ver, me chanca Eu quero te ver com o BCD Estamos a passar Lianças, produções Que já está em lhe canta Próprio BCD Aí o de 60 Aí uma bichora Mestre na zoia Mestre cangolê Tá a levar ovo Aí Lady Panda Face Fashion Estou na Fashion Aí mimosa do BCD Não tem a esquecer, deputada Com o IBF do Benção Tá a pariu Tá a levar ovo Nova dança, eu quero te ver mexer anca Eu quero te ver Nova dança, eu quero te ver mexer anca Mestre no funk Samanta Wayne Leandro Poster O Nirvana Zé Monteiro Aí o Gude Fox Calutifem O pesquiza Calutifem O numera Calutifem PGGB Calutifem Gabi Straga Calutifem Agi Cardozo Calutifem O Coutilu Calutifem Dice que o 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 que Obrigado.